Lá, 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 lá Se a gente lembra só por lembrar Do amor que a gente um dia perdeu Saudade até que assim é bom pro cabra se convencer Que é feliz sem saber, pois não sofreu Porém se a gente vive a sonhar Com alguém que se deseja rever Saudade então se aí é ruim Eu tiro isso por mim E vivo doido a sofrer Ai quem me dera voltar Meus braços no meu xodó Saudade assim faz ruer É maga que nem de ló Mas ninguém pode dizer Que me viu triste a chorar Saudade do meu remédio é cantar Saudade do meu remédio é cantar La-ya, 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 la-ya La-ya, la-ya, la-ya La-ya, la-ya, la-ya When someone tries recalling the past And a love that he once thought could last Sobred you can feel pretty good He did all that he could He just remembers the best But if you dream the same dream each night That someone who wants love has come back Saudade can be old, so cruel I'll make you bend to its rule Because the suffering won't pass Ai quem me dera voltar Pros braços do meu xodó Saudade assim faz voer E a maga que nem giló Ai quem me dera voltar Pros braços do meu xodó Saudade assim faz voer É a maga que nem giló Mas ninguém pode dizer Que me viu triste a chorar Saudade o meu remédio é cantar Saudade o meu remédio é cantar Saudade o meu remédio é cantar Eu tenho que lembrar Saudade o seu amor Eu tenho que lembrar